Nessa sexta-feira em que lembramos as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, trazemos diante do nosso querido Paizinho no Céu, São José, Pai aqui na Terra de Jesus, para que apresente ao Senhor as nossas dificuldades, nossas dores, aquilo que nós padecemos no dia a dia. Nesse terço, Devoção das Glórias de São José, lembramos 33, exatamente 33 ejaculatórias de São José, lembrando a idade de Jesus, que Ele é o nosso Redentor, mas quis colaboradores como São José, como Maria, para chegar ao ponto de nos salvar. As Glórias de Deus se manifestadas na vida de um homem, simples, carpinteiro, podem ser também as Glórias de Deus manifestadas na sua vida. Vamos rezar juntos. Vamos agora rezar o terço das Glórias de São José. Eu convido você a colocar cada uma das suas intenções. Quero rezar com você, quero rezar também para você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Numa primeira Ave Maria, queremos rezar a Nossa Senhora, Mulher amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nós pecadores. Amém. Uma segunda Ave Maria, queremos rezar para Nossa Senhora, Virgem Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa terceira Ave Maria, queremos lembrar, Maria, Nossa Senhora, a Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro Mistérios das Glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo, sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos, ilustre filho de Davi, valei-nos, luz dos patriarcas, valei-nos, esposo da Mãe de Deus, valei-nos, guarda da Virgem Maria, valei-nos, provedor do Filho de Deus, valei-nos, zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos, chefe da Sagrada Família, valei-nos, patrono universal da Santa Igreja, valei-nos, pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos, amigo dos anjos, valei-nos, glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No segundo Mistérios das Glórias de São José, nós lembramos São José no silêncio, é mestre da vida interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos, José Castíssimo, valei-nos, José Prudentíssimo, valei-nos, José Fortíssimo, valei-nos, José Obdentíssimo, valei-nos, José Fidelíssimo, valei-nos, Espelho de Paciência, valei-nos, Amante da Pobreza, valei-nos, Modelo dos Trabalhadores, valei-nos, Honra das Famílias, valei-nos, Guarda das Virgens, valei-nos, Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No terceiro Mistério das Glórias de São José, vemos São José nas atitudes, valente guerreiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos, sustentáculos das famílias, valei-nos, alívio dos miseráveis, valei-nos, esperança dos doentes, valei-nos, patrono dos moribundos, valei-nos, terror dos demônios, valei-nos, esperança dos idosos, valei-nos, conforto para os enlutados, valei-nos, protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos, modelo de pai, valei-nos, nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão do glorioso São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.